Então vamos lá continuar as aventuras aqui da White Pokémon White Pô, meu pau, Niard, eu já desci ele no level 41, né? Como deu pra ver no finalzinho do vídeo anterior que eu tava treinando E acabei conseguindo capturar mais dois Pokémon Ah, hello, branca, é por aqui Olha aí, toda a gemplasma aí Olha os líderes do ginásio ali Que mentiroso, tentando desesperadamente convencer todo mundo com esse discurso Tá correto Nosso Lorde Enne Combinou seu poder com Pokémon lendário, dragão Para criar um novo mundo Nós queremos a volta do Heróide Onova, fundador da região Então todo mundo, o quê? Como assim, White? Ih, rapaz, ficou na frente, calma aí Pokémon são diferentes de pessoas A vida deles contém potencial ilimitado, desconhecido na verdade PeraLive, eles vivem de modo Onde os humanos ainda tem muito o que aprender Uma porra assim Ah, tá falando Ah, blá blá blá, né? Tá começando a repetir muito A equiplasma tá convidando vocês a se juntar Queremos criar um novo mundo Onde Pokémon e pessoas são livres Ladies and gentlemen Liberem seus Pokémons Obrigado pela atenção de todos E agora vai meter o pé Dá pra ver a Iris ali, né? E o líder do Genásio também Na verdade os dois são os líderes, né? É verdade Nós estamos fazendo os Pokémons sofrer Talvez nós devemos liberar nossos Pokémons Como o time Plasma disse Sem chance Sem Pokémon Eu vou estar triste E solitário Já tá botando dúvida aí no corpo de algumas pessoas, né? O que foi isso? Esse discurso aí esquisito A cooperação de pessoas e Pokémon É como Nova existe Se os Pokémons realmente não quisessem nada com os humanos Eles simplesmente deixaria Tipo o trio dos mosqueteiros, né? Capturou um Pokémon na Pokébola Não significa que você capturou seu coração Vamos lá, White Faz um tempo em Iris e Drayden Oh, Sr. Alde E a menina que a gente ajudou naquela Naquela ocasião, né? O que há de errado? O que o campeão Tá fazendo aqui? Deixou a liga Que precisa da gente Bom, resumindo Minha 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 white aqui pra white né, procurar pelo outro dragão deixa eu ver se eu entendi, esse N ele quer que os dois pokémon dragão batalhem um contra o outro para testar sua convicção, ou não? é isso aí, Íris testando para a liga pokémon não, eu quero dizer que nesse caso eu deveria dizer que estou retornando para a liga em pokémon, é claro, vou derrotar o N, eu vou ensiná-lo sobre a beleza desse mundo onde pokémon e treinadores vivem juntos e harmonia, também branca, eu vou esperar sua chegada, quando você obter a insígnia dessa, ou pelo Cidna, que é dessa cidade, venha para a liga, o líder do ginásio é forte, tome cuidado adeus, to contando com você, Draiden, Íris é, acabou que não falaram o segredo da pedra, né ele se foi, ok, ele estava assustado não se preocupe, Íris, ele é um treinador forte de um nova mais forte de todo é um nova, né bem branca, é isso, vem para minha casa como Aldo disse, vou te falar tudo o que eu sei sobre o pokémon lendário criança, mostra o caminho estou aqui, vambora catway então para lá o caminho bom, vou fazer outras coisas por enquanto, por exemplo eu nunca tinha entrado aqui nessa vending machine uma fresh water, só da pompa limonete, maneiro é, eu sei que essa cidade aqui é diferente porque quando eu joguei o Black era outra cidade e depois eu fui ver realmente, é, diferente nas versões mas, o Black ele é meio futurista e tal aqui ela é mais, natureza, mais, básica, né deixa eu curar a galera aqui o que eu já quero fazer, eu quero fazer uma troca porque eu quero evoluir um pokémon do save lá do do Black então, eu vou fazer isso agora eu vou aproveitar e evoluir alguns pokémon também deixa eu botar aqui um Black mesmo alguns pokémon que evoluem por pedra e tal vamos ver uma galera aqui, boa que a gente pode pegar aqui podemos pegar... eu não tenho a Water Stone, se eu não me engano bom, posso pegar você 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 tá, eu vou precisar de... não, aqui é o final desses três aqui eu tenho um Carra Blast lá eu ainda não capturei o Shelmet então, deixa eu pegar o Shelmet pra depositar o Watch, a Watch o View Watch na verdade e... e pegar isso aqui não adianta eu mandar um Carra Blast, né depois eu faço essa troca de novo quando eu capturar o Shelmet lá bom, vamos evoluir essa galera aqui Pegue é, eu consegui esses dois itens também, né explorando ali a Rota 8 vamos evoluir o Cotonete foi o único que ficou faltando, né porque eu não tinha a segunda Shine Stone o Winscott maneirinho até vou dar uma acelerada Dusk Stone nem lembrava que tinha essa Stone mas essa é a do... não, né eu acho que essa... essa Stone evolui o Mismage o Mismage o Mismage por exemplo não estou enganado Thunder Stone eu não preciso, né ai ai o que eu preciso aqui, cara Kyrne Stone também não Fire Stone, cara finalmente acelerar mesmo porque está demorando muito para evoluir ae ae Cine Seer não, não, não Leaf Stone eu tenho duas Leaf Stone o que precisava era de uma Water Stone quando eu peguei lá naquela cidade grande eu devia ter pegado uma Water não sei onde é que está a Water Stone aqui do jogo deve estar em alguma rota marítima para aquela rota lá que eu peguei para pegar o... o Genesect por exemplo Kyrne também, né ou mais uma evolução e pedra acabou, né agora vamos começar as trocas aqui vou salvar enquanto salvo vou abrir outro save aqui do Black lá eu vou trocar o fundo também, né porque eu quero mostrar a evolução do nosso amigo Carra Blast se bem que eu vou mandar o Shelmet para lá ele vai evoluir também, né eu vou trocar aqui fundos eu vou trocar aqui fundos aproveitar e evoluir esse grandão também, né lutadora o Shelmet o Shelmet pelo Carra Blast realmente não dá para fazer duas ao mesmo tempo isso é muito estranho vamos ver aqui vamos ver aqui aqui está indo o Carra Blast, né e aí vai vir o Shelmet então estou botando o errado vou trocar aqui olha aí o Carra Blast show White Sand Over Shelmet pego o Carra of Shelmet pego o Carra Blast o Carra Blast o Carra Blast o Shelmet também não sei por que eu não estou conseguindo botar aqui ah, agora foi o Shelmet evoluindo e o Carra Blast também tô Congratulações o seu Carra Blast evoluiu para Esquivalier e aqui no outro Congratulações o seu Shelmet evoluiu para Asselgor Gordul está evoluindo é mais uma evolução tem som porque o segundo emulador não sei por que ele fica sem som já voltei o fundo normal correto aí todo o drama da evolução o tamanho desse Pokémon pegando duas tauras de cimento é bruto e agora só tem que fazer mais uma troca que é mandar ele de volta e pegar eu confundo cara a evolução do Shelmet com o Carra Blast porque eles meio que trocam de forma finalmente consegui terminar as trocas deixa eu só ver se está a imagem certa tá não a tela de baixo tá do Black o Black eu já vou fechar agora ficou certinho bom e agora é só salvar meu Shelmet ali já virou o Asselgor agora é trocar todo mundo de novo guardar esse povo todo agora sim depois de muitas aventuras podemos continuar ali depois eu dou uma geral na cidade vamos lá Iris apenas um pouco mais é que nossa mas precisava de guia para chegar aqui eu vou explicar o que você está segurando é uma Dark Stone a Dark Stone não era aquela que eu tinha visto Zekron que é ressuscitado pela Dark Stone e o Rasquihun que já está acordado eram anteriormente o mesmo Pokémon era apenas um Pokémon para os heróis gêmeos que trouxeram uma nova região e o Pokémon e pessoas nos veram felizes um dia entretanto os heróis gêmeos o irmão mais velho o Sofotetro eu não sei o que é Sofotetro fez alguma coisa com a verdade ah é o que vendeu talvez o que passou a verdade e o irmão mais jovem que passou os ideais começaram a argumentar sobre como decidir começaram a ver ali quem estava certo quando os dois estavam certos o único Pokémon Dragão que estava com eles esse tempo todo se dividiu em dois um com o irmão mais velho e outro com o irmão mais novo em sua perseguição pela verdade o Pokémon branco o Pokémon branco não sei o que é o Pokémon branco quer um novo e melhor mundo o nome dele é Hechihan e o outro o Dragão Negro que ficou com os ideais que é do irmão mais novo ele quer um novo mundo um mundo de esperança seu nome é Zeacron por os dois anteriormente serem a mesma entidade passou a batalha uma batalha com fúria interminável e nenhum dos dois conseguiu declarar foi declarado vencedor eles ficaram simplesmente exaustos os heróis gêmeos os heróis gêmeos proclamaram que não há um lado que estava certo terminar o conflito mas mais os dois heróis os filhos dos dois heróis começaram a batalha de novo e depois Hechihan e Zeacron destruíram o novo com fogo e Lightning Trovão então eles desapareceram mas se pessoas trabalharam com Pokémon da forma correta nós não precisamos nos preocupar mais sobre o mundo ser destruído eu quero dizer Hechihan e Zeacron trabalharam duro por todo o mundo e formaram uma nova região então isso deve ser o certo eu acho verdade Pokémon não pode falar pessoas talvez possam machucar Pokémon pelos seus métodos egoístas mas não importa como Pokémon e pessoas acreditam nos outros precisam dos outros e vão continuar vivendo juntos então nunca vou perdoar o time Plasma por tentar separar Pokémons em nós desculpe aqui nós vamos um pouquinho além do tópico aqui nesse final é tudo que eu sei infelizmente nós não sabemos como ah porra todos nós não sabemos de nada como acordar o lendário eu fiz uma promessa para a Alder você tem que ganhar insignia e tal iris e o gol você vai e seja o oponente do White da White né no Black a gente enfrenta o Draiden aqui a Iris no White agora vou fazer um tour pela cidade já achei uma Folk Stone eu tomei em dúvida calma aí deixa eu ver aqui não é possível que essa Dusk Stone Dusk Stone ah é Dark Stone estou confundindo Dusk com Dark olha pô não é essa pedra normal aqui ela quer Ring Target ah obrigado isso aqui que Spiderman é nóis coisa de Pokémon normal valeu valeu vou fazer um tour pela cidade Gift Box Destiny Knot mais um enterzinho caraca esse NPC aqui ta falando se eu tiver a técnica charge ele meio que pode trocar essa cidade aqui ó porque ele ta falando ó eu quero conhecer o futuro eu to ver to muito preocupado como a minha criança todo mundo vai estar no futuro estou fazendo uma máquina que conecta o futuro e o presente mas a eletricidade acabou eu ouvi que em um outro mundo tem uma outra Pelude City que parece muito futurista se tiver um Pokémon desse mundo que sabe o movimento charge a máquina talvez funcione eu não tenho mais charge mas depois eu vou ver se eu tenho algum Pokémon com charge pra vir aqui nesse NPC de novo tem uma Ultra Ball aqui no meio da cidade tem um Max Heppel aqui ok bom aqui só ficou faltando o tiozinho ali do charge né tem uma casa com batalhas triples e o ginásio eu vou primeiro aqui nas casas aqui ó Triple Battle House vou colocar o Pawn Yard na frente eu deixei algumas coisas faltando na Rota 8 ficou faltando capturar o Palpitoad eu nem vou perder tempo procurando a evolução dele ele aparece no level 30, 33 se eu não me engano ele evolui no level 36 então nem vale a pena e ficou faltando aqui também na Rota 9 algumas coisas é coisa que dá pra fazer até em off menos a captura né o que nos espera aqui dentro é é a casa das batalhas mesmo batalha tripla né no Black é diferente não é essa batalha tripla é tipo uma roleta aí vai rodando o Pokémon que tá na frente tem um Pokémon que tá na frente e aí tem os que tão atrás aí dá pra ir girando dá pra ir mudando mó doideira não tem nada que eu possa fazer efetivo então eu vou mandar um ah não tem sim a 1 nossa mas que ai caraca de charge vai pegar em todo mundo então eu vou mandar um um Volt Switch no Ferra Thorn vou dar um o Pyro Ball no Cimecia o Kling Clank bateu e correu chamá-lo de escadra escadril ou seja, usou o Lear vou dar uma acelerada aqui porque senão ah toda vez que o o Pyro Ball no Cimecia tem um status reduzido ele ganha ataque ai puta ferro thorn tá no quádruplo também né toma que lindo o Pyro Ball no Cimecia todo poderoso meu Pyro Ball no Cimecia o Pyro Ball no Cimecia vem Clank level 51 tem que voltar com o pau aqui né ia tomar surra o ferro thorn cara agora meio que tanto faz né o Faun yard não consegue atacar vou usar o Rock Slice qualquer coisa o ferro thorn elimina com flash cannon acho que não vai precisar não Esse trio é mais do que demais Será que tem mais luta lá em cima? Se tiver eu vou cortar Vou finalizar aqui as batalhas triples Agora eu acho que o próximo destino Não, eu posso dar uma segurada Eu posso dar uma segurada antes do ginásio Eu tenho que fazer uma limpeza ainda Na rota 9 e na rota 8 Dá pra dar uma segurada Estou um pouco perdido ainda na cidade Vamos lá Rota 9 Vamos ver o que eu deixei pra trás Deixa eu pegar aqui um Max Rappel Olha o matinho mexendo Será que é o gin? Então eu já vou ganhar um XP aqui com o meu Pound Yard Estou de bobeira Cara, tem que ter 4 bichos Take down É melhor o dino que eu vejo que eu take down Boa Eu queria usar refresh Quase sempre usa refresh Você vê, ele não tem mais 2 mil Caralho 3 mil, filho Eu não tinha treinado aqui nesse matinho não Porra, mas eu pensei que tivesse aqui Eita, tem uma caverna aqui embaixo Max Cata Nossa, a câmera não acompanhou, que estranho Apenas Pokémon forte vive nessa caverna O campeão ocasionalmente vai aí pra treinar Mas você não está pronto para o desafio Provavelmente só abre após zerar o game Depois de derrotar eles 4 Estressante, estressante Bom, o último biker que eu enfrentei Era a batalha tripla Vamos ver se esse aqui também será De nada, ele só tinha um Pound Yard Cara, esse item Está aqui no meio do bagulho? Calma, limonada Esses dois candangas aqui Ah, batalha em dupla, legal Vamos lá Essa pose também esquisita, hein? Não queria falar nada não Mas já falando Eu posso usar Poison Jab Não que vai ser efetivo, né? Essa tipagem do Scrag é bem chatinho Com o Swagger, não, High Dump Keep Favorado com o Swagger Saiu O saco O pelelel O Pound Yard, eu não lembro qual é o level que ele evolui Mas é um level bem alto Só falta você, my friend E depois ir para a Rota 8 Capturar o Palpitoad E volta a Rota 8 Para procurar o Palpitoad Olha ele aí Mas já veio de cara, baby boy Vamos lá Deixa eu trocar para o Enfesante Isso, cara É uma cara realmente de psicopata, né? Doidão, mano O Stout não afeta Está superando a vida, que saco Bom, dois críticos seguidos É cabuloso, hein? Vamos lançar uma Ultra Para não correr risco, né? Aí, level 31 Rapidinho ele evolui para o sapão lá Evolui no level 36 Por 5 levels só Vale nem a pena tentar ficar Procurando a evolução Nas águas que borbulham Besteira É um Pokémon vibração Ok Agora Ginásio Vou ver se eu Aboto alguma Ah não, ginásio não Calma aí Que ainda faltou um negócio aqui na Rota 9 Vamos lá Já faltou vir aqui Eu ia falar se eu compro Se eu acho alguma técnica de gelo decente Mas eu acho que isso daqui é um shopping É, ó Vem de TM aqui, ó Vem de um monte de porra Vamos ver Shopping Mall 9 É chamado de 9 Porque está na Rota 9 Nossa, que legal Que criativos Nossa, sério? Batalha aleatória, cara Aqui nós temos um senhorzinho da limpeza E aqui nós temos Pipi Up Mais um Continuando aqui pra esquerda Esse carinha aqui Outra batalha não é possível Você O que você vende, My Friend? As coisas básicas, né? Pocket Toy Atraque de Pokémon Ele atrai de Pokémon E dá pra usar ele pra Ficar fora de qualquer batalha Será que esse negócio de atrair o Pokémon Aumenta a chance do Do Pokémon de Matinho De Matinho que mexe Eu vou comprar Só mil reais Mil reais, ó Estou com cores diferentes, tá bom Tá bom Troco de Pinga Ah, finalmente lembrei Não, não quero comprar não Quero vender É... Rock Jam Nugget 25 mil aqui, cara O que mais que dá pra vender? Acho que Stardust Big Pearl Top Scale Top Scale não Stardust Nossa, 7 mil Prove também pode vender Vem de item pra... X Sakura Se eu não uso essas paradas Y não Moonstone não X Defende Pode vender Essas porra X Speed King Target, caralho O que que serve pra quê? Um pequeno e raro cogumelo Coisa de condicionador Também pode vender isso Não sei, ó Deve ter alguém que... Que compra Ou usa pra fazer algum... Algum item Uma parada assim Pelo menos vendi tudo que tinha pra vender ali Itens que só serve pra ser vendido E aí, brincando de Picks Poison Porra, mais um treinador aqui dentro, cara Nada a ver Você, você vende o que, meu amigo? TMs Hyper Beam? Caraca Baratinho, hein? Troco de pinga Valeu, tô fora E você? Ah, você vende pokebolas Ah, todas as pokebolas Rebola e e-mails É, até agora não tem nada de mais Só aquele roubo ali nos TMs, né? Aqui deve ter mais treinador também Que vende proteínas Vitaminas, na verdade Você vende essas porra aqui Que ninguém usa Você tá aí só pra me enfrentar, né? Ganhou outra Thundest Stone Sendo que eu nem usei a que eu tenho É, último NPC daqui Agora sim podemos seguir Para o ginásio Que dragão Bom Vou dar uma olhada aqui Nas minhas técnicas É, Didno Shadow Ball No Brick Breakers Load Bomb Do No Flamme Charger Eu peguei em algum lugar aí Que eu nem lembro qual foi Pra botar alguém Muito vai fazer muita diferença, né? Mas nem dá também Arrest Attract Teeth Equid Poids Gold Clean Charger Beam Tiedrop Hero Claw Retaliate Flash Volt Switch Gold 12 Frost Breath A única técnica de gelo Mas Ninguém aprende Cara Eu vou me ferrar nesse ginásio É, então Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar o meu Dewott E se azedar o Angu Eu vou usar O nosso querido E adorado E estimado Genesect Com aquela Paradinha aqui de Hard Drive lá Que faz aquela técnica normal dele Virar de gelo Ops Tá errado Que é esse aqui Water Type Ice Type Kill Drive E aí Bora partir o ginásio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E esse é o ginásio mais longo da galáxia, filho. Cinco dias dentro do ginásio, 29 mil treinadores. E aí chegou a hora de enfrentar a Iris para ganhar a última insígnia. Foi bem tranquilo até. Uma coisa que eu não lembrava e eu acho, que golpe dragão não é efetivo contra metálico. Eu não lembrava disso. Pelo que eu percebi aqui nas lutas até chegar, todos os golpes dragão não estavam afetando. Não é efetivo. Então, eu não lembrava dessa vantagem de metálico contra dragão. Metálico é um tipo bem chato de você matar da ponta. Se você não tiver Pokémon ali lutador ou então de fogo, você pode pegar maus lençóis até. Pô, meu Palmear meteu uma porrada aí no Fracture. Agora vai vir o Drugidon tomando um Poison Jab. Chip Away não vai tirar nada. Mas Chip Away é uma técnica que eu não sei qual é a tipagem dela. Agora, ela envenenou de novo. Talvez... Hum, Revenge. Revenge vai ser dolorido. Revenge vai doer. Super efetivo. Revenge doeu. Revenge não foi legal não, Drugidon. Homem de Excadrill. Que onnou com seu querido terremoto. Fez a limpa. A diferença de levels ainda está bem alta, né? E o último é Oxo não sei das quantas. A última forma do Axo. Axo. O problema dele. Modo Breaker. Ainda não. O Quaker, né? Está funcionando e a gente vai nele. Deve tirar metade. Assim espero. Tirou mais do que eu queria que tirasse. O Dragon Dance é perigoso, filho. É perigoso. Ela vai usar a Hyper Potion. Nem o Full Racer que eles usam. É Inter Potion. Estranho, né? Será que está mais rápido? Porra, usou outra. 10 levels faz muita diferença com o ataque de 100 também, né? Mesmo com o Dragon Dance, o Cadillum ainda é mais rápido. É, foi bem fácil. Eu estava temeroso, mas... Foi muito fácil. Mesmo sem golpe super efetivo. Isso foi tão cool. Aí, a última... O Pignet, filho. Deixa eu abrir aqui o Photoshop. Está falando aí, menina. É, minha oitava e cignet. Que maneiro. Yeah. Dragontail. A Calda do Dragão. Vamos lá. Ok, tem M82. Provavelmente é a Batagaro, né? Você vai para a Victoria Road no fim da Rota 10. Obrigado. Agora eu vou... Uma pausa aqui só para eu trocar o fundo. Ah, eu imaginei que você vinha aqui me perturbar. Oh, no! Como está, Iris? Acabou de perder. Eu vim para reportar... Caraca, como ressuscitar os Ekron. Achei melhor falar pessoalmente do que pelo Extra Siever. E a conclusão é... Eu não sei ainda. Porra! Eu tenho certeza que o Pokémon vai acordar. Eu não sei o que. Mais importante do que isso, você é sensacional. Você é espetacular. Você tem todas as oito insígnias de um novo agora, certo? Você se tornou forte. Você provavelmente não sabe, mas você mudou muito desde que saiu de novembro. Bem... É... Achou e eu... Eu vou te mostrar onde o treinador forte deve ir agora. Eu sei, filha. Para a Rota 10, aí ele já falou. Para a Victoria Road. Pera do céu. Passando por aqui, por esse portão. Pela Rota 10, você vai chegar na Bad Check Gates. Quando você atravessar a Victoria Road, passar os portões, você finalmente vai estar na Liga Pokémon. Isso me faz pensar que quando eu estava te mostrando o Pokémon Centro, né? E acumula tão branco. Do you regret the cereal? Yes. Ok, don't worry. You don't have to tell me everything. O que é isso aí? Isso aí. Dá um presente. Master Ball? Ô, louco, meu. Às 7h20. O pior é que são às 7h20 mesmo. Master Ball é mais forte e tal. Isso daí é bom para capturar um lendário que... Se eu não me engano, aqueles lendários tornados, tonduros, eles aparecem aleatoriamente. Mas eu não sei se eles fogem igual aos cães lendários. Eles só aparecem aleatórios. E é isso. Agora é a Rota 10, né, filho? Rota do Sol. Acho que é na Rota 10 que eu encontro o último Pokémon da minha equipe também. Vamos lá. Ah, ainda não troquei o fundo, né? Ah, animal. Deixa eu trocar agora. E agora sim. Bem bonita essa insígnia, né? Fica-se de passagem. Ops, tentuado errado. Hora que a Rota 10 nos espera. Let's go. Eu tenho que ver... Eita. O que foi, mulher? Você tem um minuto? Não entendo não, mas tudo bem. Uma grande tempestade na Rota 7. E a tempestade parece ser diferente de um fenômeno natural tão estranho. Ah, calma aí, filho. Falando neles, olha quem apareceram. Vamos lá. Tô com o Fezant. Tô. Ainda bem que eu tirei o outro da equipe. Rota 7. Rota 7. Rota 7 da Unercad. E depois de Milk Stralton City. Vamos lá. Já conheceu os lendários. Aqui eu só vou conseguir capturar um. E o outro é no Black. Eu tenho que capturar no Black e mandar pra cá pra conseguir pegar o terceiro. Ficou até meio esquisito, ó. Caralho. Que maneiro. Bom, tô seguindo, vai pra baixo. Dali pra cima não vai tá. Ops, era aqui mesmo. Ah, vovózinha. Isso está vindo de novo. Agora, criança. Não vá para a grama alta. Isso pode ser muito pra você. Nós pegamos o resfriado estando conversando aí fora no vento e na chuva. É muito, mas fica na minha casa aqui um bocadinho. Tem um chá aí. Até um jovem como você pode pegar um resfriado. Ficar naquela chuva fria. Tem esse aqui. Ah, uma sopinha. Fica foda. Sopinha de revida. Na região de Unova, como você vê, tem um pokémon chamado Tundurus. Que cria essas tantas tempestades de raios. É, ele vai pela região e joga ventos e... É uma sopinha pra te aquecer. Olha, que vegetais saudáveis, hein? Tumos vegetais aí. Heavy Rain, grande jogo. Eu acho que crops é plantação. É. Eu acho que eu deveria tentar pegá-lo, mas ele voa por aí tão rápido que quando eu penso, quando eu acho, ele já meteu o pé. Um dia... Um dia... Em um dia, ele pode fazer uma volta inteira pela região de Unova. Nas manhãs, ele tá no sul. Nas noites, ele tá no norte. Ele chega aqui de noite. Interessante, hein? Acabou o fenômeno. Acabou nada. Olha ele aí. Que aí, meu amigo. Que tempestade. Aparentemente, é o pokémon que está fazendo. Nossa, juro. Meteu o pé, só veio dar um oi. É, agora ele tá disponível aí pra achar. Tá meio estranho ainda o clima. Só que não tá chovendo, né? Se tivesse chovendo, ele ia aparecer. Então, agora é tentar achar ele, né? O bagulho mesmo agora é seguir pra rota 10. Enfim. Rota 10. Isso daqui está me parecendo uma armatrilha. Não é mesmo? Aquele fongo. Tem que ver o que tem de novidade aqui. É. O que o nosso vírus? Tá fora, já te capturei. É, cara, foi evolução, cara. Correu. Tem batalha, filho? É batalha, é claro. O montador, né? Opa, Pokémon novo. O Ruflet. Caraca, eu lembro que eu era doido pra pegar esse Pokémon, cara, no Black. Só que ele é exclusivo do White. Bom, agora eu vou poder capturar. Muito pesante. A evolução dele é muito foda. Carinha de mal. Não fly agra-waste. Bastou bastante, hein? Acho que eu vou arriscar. Não, o Dive Ball não, tá maluco? Tem um monte de Pokémon de água que eu não peguei ainda. Tem aquele peixe fantasma, tem o Alolomola. Foi facinho, obrigado, Rufos. Por Flair. Mais um pra Pokédex. Eu tenho esse item aqui que ele tá loucamente querendo ser achado. Aí, Max Potion. Eu tenho um treino. Vira pro outro lado, ô, viado. Ah, não! Sherry, não! Claro que ele vai querer... Ah, não. A Bianca vejo que ele não vai querer matar, não. Tem cena para Pokémon Liga, certo? É. No caso do P.O. Cenário... Você vai batalhar contra o Team Plasma, o Steffi ou ele. Preciso saber se você vai aguentar. Ah, aí tu quer me desafiar? Seu merda. Tomar um couro... Pra tu ficar esperto. Quatro Pokémon só. Hum, filho. Deixa eu pegar lá o Kling Kling. Tô com essa técnica chata, hein, cara. Toma essa descarga elétrica aí. Tancou! O que é isso? Parece que eu não esperava, hein, baby. É, se me cia, se me cia o de fogo. Eu nunca gravo, não adianta. Ele que tem o inicial de água, ok. Vai tomar um earthquake pra ficar esperto. Samurote. Samurote é o inicial de água. Vamos voltar. Ah, ferrotorne. Eu quase não tô usando ferrotorne. Tá ficando pra trás, Chico. Pô, maneiro. Acho que da última forma... Dos iniciais ia ser o mais legal. Aquateio. Tirou nada. Toma esse Iron Barbs. Boa, ferrotorne. Que p***. Nada consciente. E aí o Lippard, né? Que vai tomar um break break lindamente. Lindo, beautiful. Poxa. Taco, filho. Acho que é a última batalha com ele, né? Até pela... Final do jogo, né? Pô, muito obrigado por curar, galera. Agora não precisa ir até o centro Pokémon. Ela me deu várias Max Revives. Não precisa gastar dinheiro com nada nesse jogo. Só com o Pokébola. Com o Repelente. Olha o quanto de item de cura, cara. Que eu já ganhei. Tem várias verdades e ideais. O Pokébola é o Pokébola é o Pokébola é o Pokébola é o Pokébola. O Pokébola é o Pokébola. É por isso que as pessoas de Pokébola estão sempre um do lado do outro. É isso que eu estava pensando anteriormente. Branca, se algo acontecer ao Alder, vou fazer tudo para poder te ajudar. É por isso que eu continuo treinando e ficando mais forte. Apenas não desista, talvez. Ok? Ele se foi. Branca, eu também. Eu vou fazer o meu melhor para ajudar se eu puder. Então, desejo te dizer alguma coisa. Algo totalmente inspirador. Você sabe, é... Vamos dar a ver. Tipo isso, mais ou menos. Olha, uma técnica bem interessante. O que o Ferrotorno quer aprender. Ainda pode dar Flint. 80. E ainda é 100% de acúrase. Caraca, finalmente uma técnica... Ela é tipo um contraponto do Flash Cannon, né? São boas técnicas... É... Metálicas. Uma cor de 100%. Essa daqui é física. Vamos tomar um Ice Beam. Vamos ver se é Iron Head aí. Nossa, que lindo. O Ferrotorno está cabuloso. Pode ter mais esse treinador aqui. Vamos seguindo as aventuras. Vou tirar um referentezinho que eu não... Vou focar em capturar ninguém agora. Acabei capturando o Rufflet, mas... Foi mais na sorte. Esperado ali. Explorar a primeira área. Ah, vem mais Fongos. E não, agora é a evolução. Agora é o Among Us. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Quanto esse cara... Está no nível alto, né? No nível 40. Ele é planta venenoso. Deixa eu ver aqui. Será que ele está com o Gear Guide? Eu estou na dúvida do que fazer, cara. O Pornhord seria perfeito, mas ele deve atacar antes. O Pornhord atacou antes. Tóxico não pega, né filho? É torcer para esse Slash não dar crítico. Eu acho que já dá. Vamos lá. Bora, Mangus! Ah, seu viadinho! Aumentou meu ataque. Agora que não dá para atacar mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aê, pegou. Tô de bola. Não tem trabalho nenhum. Faz o mesmo barulho do Fongos. Continuar aqui nas aventuras. Já tem mais um chato ali. Não pode eu te capturei, cara. Estou fora. Hyper Potion. Tau Stone. Nossa, ela tem coisa para cá, hein? Para enfrentar lutador é perigoso. Vamos enfrentar esses arruelas aqui. Não, pensei que ele ia batalhar. Não, ele só me deu uma Dusk Stone. Um presente para eu ter chegado tão longe. Obrigado, você é muito gentil. Tudo isso para pegar essa técnica, sério? Nossa, depois dessa eu vou até não sei do Pokémon, filho. Tá maluco. Seguindo na Rota 10. Passando pela ponte. Mais treinadores. Nossa, mas eu dei de cara com o Pokémon. Olha, temos novidades. Bufalodil. O Palant. Slash. Pode. Pode pegar crítico. A arma para aumentar o ataque. Bom, se eu não pegar crítico, aí você vai ficar no vermelho a vida dele. Pô, minha Tati. Pô, perfeito o Palmear. Melhor que encomenda. Cara, esse Pokémon, ele tinha que ser a evolução do Taurus. Não é possível que ninguém, quando foi criado esse design, falou... Pô, não, não é a evolução do Taurus, não. Caramba. Sei lá. Cara, é o Taurus evoluído isso. Não dá para mim. Então, podia eu criar uma pré-evolução, que aí, que ela evoluísse para o Bufalante e para o Taurus. Tudo bem que um é um touro e o outro é um Bufal. Mas mesmo assim. Vamos continuar aqui. As aventuras. O Rastory. Matinho que mexe. O que será que tem no matinho que mexe aqui? Aldinos? Aldinos. Vamos ver quanto de XP esse Aldino vai dar, filho. O Takedown não vai tirar muito. Boa. Takedown só não pode adormecer, meu Pawn Yard. Vamos tomar um Slash para ficar ligado. Nossa, dois mil só há pouco. Deu três mil, né? E aí, filho. Vamos batalhar logo, que eu sei que é isso que tu quer. Mais um treinador derrotado. Eu acho que aqui já é entrada para a Liga, hein? Para a Liga não. Para a Victory Road, que é até onde eu quero chegar, né? Tudo bem, mais um veterano que cai. E aqui está a tão aguardada Victory Road. São os portões, né? Antes da Victory Road. Tem todo o drama, hein? Quem não for qualificado não vai passar. Preciso da Trail Bad para abrir. Tem esse insignia, cara? Vai ter todo um drama, igual no Fire Head. Agora eu tenho que abrir os portões e tal. Imagina toda pessoa que for passar por aqui. É portão, hein? Olha, ainda tem matinho aqui também. Igual no Fire Head mesmo. Pô, aí é sacanagem, cara. Aí é sacanagem. Até que não apareceu ninguém. Inseto. Olha que legal. Pique na elétrica. Aí tudo meio que personalizado do ginásio, né? Pô, não é possível que isso daqui é um treinador, cara? Aqui? Ah, muda diferente. Tô lembrando dos líderes, né? Ah, tá falando aqui que sem a Quake Bage eu não posso passar, né? Mas eu tenho. Você que não tem, eu sinto muito, perfeito. Aí cada local eu tenho relacionado com o ginásio, né? Mas dá pra perceber mesmo a partir do inseto, né? Olha, que legal esse aqui. Foi da hora demais, cara. Do vento. Agora o do gelo do Bryson. Pra não ficar congelado. Vai ter um enigma aqui, hein? É muito difícil. Agora o do dragão. Esse de dragão. É isto. Chegamos a victory roll. Mas não vou fazê-lo agora. Eu vou encerrar aqui. Eu vou ver aqui quais pokémons faltaram ali na rota 10 pra eu capturar. Tem que dar uma organizada nisso. Provavelmente eu não posso usar fly aqui. Posso? Ah, que coisa linda. Então ainda bem que eu cheguei aqui, cara. Foi a melhor coisa. Pra ter sido feita. Porque eu posso usar fly pra cá. Perfeito. Maravilhoso. Então agora eu vou usar fly pra voltar pra cidade pra curar a galera. E ver qual vai ser a programação que eu deixei pra trás. Pra aí sim seguir pra victory roll. Falou.